Luizão, sei que um dos seus mantras é zero preocupado. Não é mantra. É que eu realmente estou zero preocupado. Não é mantra. Tem momentos na vida que eu estou preocupado. Esse não é um deles. Ele continua. Mas teve algum momento da sua trajetória de bolsa que você ficou muito receoso, preocupado com seu patrimônio em bolsa? Como patrimônio em bolsa, não. Assim, vai parecer estranho o que eu vou falar agora, mas exige um esforço muito grande, fazendo o trabalho certo. Não é uma coisa que... Você entende? Quando um cirurgião entra na sala de cirurgia, para uma pessoa normal fazer aquilo ali, é tenso, certo? Abrir alguém e tal. Mas para um cirurgião é mais um dia de trabalho. Então, assim, o negócio não é a aparência que dá para os outros de algo fora desse mundo. Para o cara que faz aquilo todo santo dia, não é uma coisa que seja meu Deus do céu. É mais um dia de trabalho, certo? Então, assim, ele está abrindo uma pessoa, que é algo que por favor, não me peçam para fazer. Eu vou matar o paciente. Mas, assim, para ele é mais um dia no trabalho, mais um dia no escritório. Então, assim, bolsa de valores para mim não é um negócio que seja tenso como é para os outros, certo? Então, assim, eu não tenho... Vou decepcionar, assim, porque eu não tenho momentos que eu falo, assim, tipo... Tiveram momentos mais pressionados, assim, mas... Joesley Day, talvez, foi um momento mais pressionado. Mas volto a reforçar, não dá para fazer, para falar que eu fiquei tenso, porque o Joesley Day lá, da fita do Temer, que vazou e tal, aconteceu dez e pouco da noite, para onze da noite. Eu fiquei acordado até as três da manhã, seis da manhã eu estava acordado para conseguir entrar bem, sabendo de tudo que é informação que tinha quando abrisse o mercado, e quando abri o mercado eu saí comprando, certo? Porque eu vi o desespero completo de sair metendo dinheiro. Então, assim, se eu estou saindo metendo dinheiro no dia tenso, não dá para dizer que eu estava preocupado com o meu patrimônio na bolsa, certo? Eu estava aproveitando a oportunidade. Então, assim, honestamente, eu não é... Não... Não lembro de ter ficado... Desde que eu criei o método de investimento, eu não lembro de ter ficado estressado nem nada. As decisões são tomadas com base em fundamentação médio e longo prazo, levando em consideração o risco agregado do portfólio como um todo, levando em consideração diversificação, oportunidades, o acompanhamento que eu faço do macro é um acompanhamento que me garante que, mesmo que tenha algum nível de choque e tal, como por exemplo, o Covid, certo? Mesmo que tenha algum nível de choque, as alocações que são feitas, as posições que são assumidas, são posições que eu estou acompanhando tudo muito de perto, o tempo todo, sem parar, certo? Eu não tive férias, por exemplo, certo? Então, assim, eu não tenho... Eu não lembro do último dia que eu perdi notícias, certo? Então, eu acompanho notícia direto há o quê? 7, 10 anos? Direto, sem parar, todo santo dia. Então, assim, não é... Realmente, assim, não é o tipo de coisa que me deixa tensa ou estressado, bolsa de valores. Não à toa, quando oscila e quando fica agressivamente volátil, você pode ver, assim, que eu não é... Eu conheci gente que trabalhava no mercado financeiro que, assim, perdia a sobrancelha de estresse, sabe? Ou ficava com úlcera no estômago. Cara, pra mim não é o... Pra mim... Se tem um ponto em que eu sou confortável na minha vida, em geral, relacionamento amoroso. O relacionamento amoroso me deixa tenso, me deixa angustiado, às vezes. Agora, se tem uma coisa que me deixa tranquilo na vida, em geral, assim, em geral, que simplesmente não me deixa tenso, é o mercado financeiro. Então, não é... Não é mantra nem nada. Eu não falo pra chamar... Todo dia, sem parar. Dado a avaliação de ativos, eu evito correr risco bobo, certo? Então, você vê, assim, eu não entro em oba-oba, por exemplo, certo? A questão ali da Oi, investimento na Oi. Poderia ter riscado, mas não entro em oba-oba. Eu entro em operações que eu vejo claramente o caminho a perseguir, o caminho a percorrer. Então, assim, não é algo que acontece comigo. Pode vir a acontecer. Com certeza pode vir a acontecer, assim. Mas o jeito com que eu lido com o mercado financeiro, eu faço o que eu posso com o que eu tenho, assim. A forma como eu lido com o mercado financeiro não me deixa preocupado, em geral, certo? Eu faço... O que eu costumava ouvir? Eu faço a profilaxia da dor de cabeça, certo? Eu atuo previamente pra justamente não me colocar em situações nas quais eu esteja vendido, eu esteja ferrado, certo? Quando a galera fala, se eu tivesse investido em tal ativo e tal ativo, por que você não faz em tal ativo? Por que eu não quero me botar numa situação daqui a pouco eu tô uma raquetada de graça? Então, eu faço o quê? De forma bem previdente, parece que eu tô assumindo muito risco, mas é uma forma bem previdente, de modo justamente não ficar em situações onde eu esteja tenso e estressado por alguma decisão estúpida que eu tomei anteriormente. Então, realmente, não. Não consigo lembrar da última vez que eu fiquei preocupado com isso, de verdade.